Os últimos meses que restam para afindar o ano, venho aqui agradecer a oportunidade de estar chegando na sua casa, meus eleitores, as pessoas que votaram e também nas pessoas que não votaram em mim, o agradecimento da recepção do meu trabalho, dos projetos que estão em andamento, dos projetos que irão por vir e ficar sempre à disposição através das redes sociais, através do meu gabinete, para cobrar do Poder Executivo ações de melhoria para a nossa cidade. Queria desejar aproveitar essa oportunidade para desejar um ótimo final de ano, um ano de 2018, de continuidade do trabalho, de início de uma nova legislatura, de um novo trabalho na Câmara de Vereadores que comecei a realizar em 2017.